A balança do balanço está no ar e vamos começar a primeira coisa que a gente precisa para qualquer mudança na vida, o Wesley já está aqui sentado, essa cadeira está confortável? Está bem? Você precisa atuar aqui para o balanço. Não, tudo ótimo. Está bem, né? Tudo ótimo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa para motivar e não deixar você perder o sorriso que você tem é motivação. Sim. Por isso, a nossa primeira conversa vai ser com o Renato. Renato, chega aqui, gente. Opa, opa, opa. Renato, tudo bem, Renato? Tudo ótimo. E aí, Wesley? Tranquilo? Tranquilo. Então, está bom. Renato, eu queria que você passasse uma dica para o pessoal de casa e o trabalho que você realiza através, inclusive, das redes sociais para motivar as pessoas a não só perder peso, mas a principalmente mudar de vida, até porque você tem uma história disso, você participou disso tudo, querido ou não, né? É, exatamente. Eu tive um processo de emagrecimento muito grande, não tão grande quanto o do Wesley, eu pesava 150 quilos, eu emagreci 45 quilos sem ficar horas na academia, sem fazer dietas malucas, sem ter que tomar remédios para emagrecer e foi um processo natural. Eu não fiquei tão acima do peso, eu estava numa... eu tinha, eu era obeso já, mas eu estava tão acima do peso. Isso me gerava diversas dificuldades. Eu não conseguia ir no shopping, comprar uma roupa que eu realmente gostasse. Eu tinha a sensação de que eu era escolhido pelas roupas e não eu que escolhia as roupas. O meu momento de transformação foi quando eu fui no shopping comprar uma roupa, eu não encontrava mais nada do meu tamanho e aí eu peguei algumas roupas para provar, o vendedor falou assim, ah, vai lá, vai no provador. Fui provar essas roupas, nada entrava em mim e mais frustrante do que as roupas não entraram em mim foi o vendedor batendo na porta e falou, e aí Renato, as roupas ficaram boas, eu tinha vergonha de falar para ele que as roupas não serviam em mim. Eu acho que você já passou por isso também, né, Wesley? Sempre, sempre, tem anos que eu passo por isso. Hoje roupa para você... Tem que fazer, eu não encontro, não sei de nenhum lugar que for. Vamos fazer o seguinte, nós temos alguns modelos, traz aqui por favor, o pessoal de casa ao vivo no Balanjo Geral para você tentar entender e o Renato vai falando com você de casa, mas olha só para você tentar entender. Posso pegar aqui, posso? Pode, à vontade. Eu vou mostrar uma calça, essa calça me chamou atenção quando eu fui lá na sua casa, essa é a calça atual sua. É, e essa aí já não me serve. Já não serve mais. Não serve. Gente, eu vou abrir essa calça, ó, para você que acompanha o nosso Balanjo Geral. Renato, pega do lado aí, por favor, ajuda aqui, ó. Essa é a calça do Wesley. Wesley, eu consegui esconder, ó, olha isso. Eu tenho certeza que eu acho que eu consigo, eu acho que cabe nós dois aqui, não cabe? Eu sou um pouquinho grande, hein? Olha aqui, ó, vem aqui do meu lado aqui, Renato, ó, 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 só para você ter uma noção, o pessoal de casa. E essa não serve mais? Não, não serve mais. É preocupante, né? E eu acho que é nessa hora, né, Renato, que realmente pesa, né? A hora que você quer comprar alguma coisa, as tuas roupas começam a não servir. Começa a bater um certo desespero, na verdade, né? Você fica meio sem saber o que fazer, eu não sei se isso aconteceu com você. Demais. Mas comigo foi extremamente frustrante, eu falei, poxa vida, eu quero comprar uma roupa e eu não consigo comprar uma roupa que eu goste. Como assim? Que ponto que eu deixei chegar? E as pessoas de fora falam como se fosse muito simples, né? Fala, pô, então emagrece. Como se fosse tão fácil assim, né? Se fosse fácil emagrecer, todo mundo estava magro, não tinha ninguém acima do peso. Eu digo que emagrecer é simples, mas não é fácil. É simples porque você sabe o que precisa fazer. Você sabe que você vai ter que se reeducar, vai reeducar a sua alimentação, vai fazer exercício físico, mas o difícil é você conseguir manter isso por um longo prazo, como foi o meu e como vai ser o seu. Motivar a curto prazo é muito fácil. Manter essa motivação ao longo de meses é muito complicado. Muito. Agora, como trabalhar essa motivação, principalmente nesse primeiro momento, Renato? Nesse primeiro momento eu gosto de trabalhar com um choque, um choque de realidade, tá? O Rafael e o Wesley. Então, a gente trouxe até algumas roupas suas aqui, porque eu gosto de dar um choque de realidade, trabalhar com emoção, gosto muito de trabalhar com emoção. Então aqui, eu vi que você trouxe uma roupa que você tem um sonho de voltar a vestir, inclusive é uma águia. Você sabe que a história da águia é uma história muito bonita, uma águia. Vou pegar, eu vou pegar. É a camiseta preta aqui, ó. Ó, essa aqui tá bacana mesmo, ó. É uma águia. Olha aí, ó. Ó. Bacana, viu? E ela tem até uma mensagem atrás do grupo de jovens, resgate, sou a palavra... Posso pôr aqui, Wesley? Pode. Com licença. Renato, se dá vontade. E quanto tempo você já não veste essa camiseta, Wesley? Ah, no mínimo uns 5 anos, 4, 5 anos. Então, a gente sempre trabalha com dois tipos de motivação. A motivação pela dor e pelo prazer. Você voltar a vestir essa camiseta é uma motivação pelo prazer. Mas o prazer, a gente não quer o prazer daqui 2, daqui 3 meses. A gente quer o prazer hoje. É legal sentir o prazer hoje. Pra que esperar? Então, o que eu quero que você faça com essa primeira camiseta e você aí de casa também? Pode fazer isso também. Pode fazer isso. Eu quero que você pegue uma roupa que faz muito tempo que você não usa. Sabe aquela roupa que tá guardada no seu guarda-roupa há tanto tempo? Todo mundo tem essa roupa, né? Eu tenho. Aquela calça que você fala, puxa, um dia eu vou voltar a vestir essa calça. Não é à toa que o Wesley tem que guardar essa camiseta. Porque eu acho que no fundo ele acredita que ele vai voltar a vestir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, eu quero que você aí de casa, você Wesley, pegue essa camiseta agora e deixe ela exposta. Num lugar que você veja todo dia, que você levante de manhã e você veja, cara, tá aqui o porquê que eu tô levantando. Tá aqui o porquê que eu tô abrindo mão de algumas coisas. Tá aqui o motivo de eu tá passando por essa transformação. Vai ser difícil esse processo, mas não é impossível. Nesses momentos de dificuldade, você vai olhar pra essa camiseta e você vai falar, tá aqui o porquê dessa dificuldade. Então... Visualiza a sua meta, né? Visualiza a sua meta. Eu brinco, quando eu comecei a emagrecer, eu fiz o projeto Sunga Branca. Eu deixei uma sunga branca pendurada na parede do meu quarto. E todo dia que eu acordava, a primeira coisa que eu vi era aquela sunga branca. E por mais simples que isso possa parecer, era o meu sonho ir na praia usar a sunga. Pra muita gente isso pode ser um sonho simples, mas pra mim era um sonho aquilo. Então eu quero que você deixe pondurada essa camiseta, a bermuda ali, no lugar que você acorde. A primeira coisa que você veja no seu dia é aquilo. A bermuda também. A bermuda também. A bermuda é a camiseta. Olha aí. E agora a gente vai trabalhar a motivação pela dor. Posso guardar esse aqui? Pode. Com licença, Renato. Uma das coisas que mais enganam a gente no dia a dia são as nossas roupas. Ah, é? Porque você vai engordando, aí você compra uma roupa maior, aí você fica confortável com aquela roupa, aí você engorda mais um pouco, aí compra uma roupa um pouco maior. Você engorda mais um pouco, compra uma roupa um pouco maior. Quando você vê, você tem um monte de roupa muito grande e um monte de roupa que já não serve mais. Então, principalmente camiseta, são os nossos principais sabotadores. Porque no dia a dia você não engorda 10 quilos de uma vez. Você engorda 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas. Quando você vê, você engordou 20, 30 quilos. Então, não sei se a gente vai conseguir fazer isso aqui agora, mas eu quero. Isso é um exercício extremamente, que envolve um momento de emoção muito grande, tá, Rafael? E esse é o start da mudança. É o start que as pessoas falam, Renato, depois que eu fiz isso, parece que virou uma chavinha no meu cérebro e porque realmente funciona. Então, você que tá aí em casa, você que quer emagrecer, passar por um processo de emagrecimento grande, um dos seus principais sabotadores são as suas roupas. Principalmente aquelas roupas que enganam as suas dobrinhas. É, as confortáveis. Fácil de vestir. É, que você sabe que quando você engordar um pouquinho, você vai lá correr pra ela, ela vai entrar, vai ficar bem em você. Então, eu quero que você pegue essas roupas. Quem for do meu programa aí, vai lembrar desse momento. Eu quero que você rasgue essas roupas. Rasgar? Pelo menos uma. Rasgar? Peraí, mas essa roupa aqui, ele gosta demais. Ele não vai precisar mais disso. Você vai precisar disso, Wesley? Essa aqui é boa. Ela cobre tudo, ele. Olha lá, olha lá. Você vai precisar disso, Wesley? Você nunca mais vai precisar disso aqui na sua vida. Não é quero. Você não vai precisar mais. Wesley, ó, vou te ajudar. Eu quero que quando você rasgue isso aqui, eu quero que você pense na sua transformação. Eu quero que você pense que nunca mais você vai precisar usar isso aqui na sua vida. Eu quero que você pense que isso daqui é um grande sabotador pra você. É uma das coisas que te impedem de emagrecer. Se você não tiver essa camiseta aqui, você não vai ter escapatória. Você vai ter que mudar de uma vez por todas agora. Então, quando você estiver cortando, eu quero que você pense com você mesmo. Eu nunca mais vou precisar disso. Eu vou conseguir. Eu posso, eu quero, eu consigo acima de tudo. Você merece. Eu aposto a minha vida em você, Wesley. Eu aposto a minha vida em você que você vai conseguir. Se eu conseguir, você consegue. Eu creio. Pra cortar mesmo? Pra cortar. Você nunca mais vai precisar dessa camiseta. Ai, ai, ai. Essa tisora rasa é com a mão, com o raio, Wesley. Coloque emoção nisso, Wesley. Isso, Wesley. Boa, Wesley. Com o raio. Vai, Wesley. Você nunca mais vai precisar dessa camiseta, Wesley. Isso não te pertence mais. Você não precisa mais disso, Wesley. Deixa eu ajudar você, ó. Isso. Você nunca mais vai precisar dessa camiseta na sua vida, Wesley. Toda vez que você olhar pra essa camiseta agora, você vai lembrar de todas as suas dificuldades. Você vai lembrar de você não conseguir entrar no banheiro. Você vai lembrar dos seus sonhos. Isso. Com raio, Wesley. Boa. O que você sentiu agora, Wesley? É emocionante. Eu tô muito emocionante de fazer isso. Porque não é fácil. Realmente mexe com algo dentro da gente. Mas o que passa na sua mente nesse momento? Passa uma sensação boa? Vou conseguir? Passa... O desejo de vencer. O desejo de vencer. É o meu alimento agora, nesse momento. E por que você acha que vai ser diferente dessa vez, Wesley? O que você acha que você vai fazer de diferente para que você consiga? Provavelmente já deve ter tentado emagrecer outras vezes na sua vida, sério. É... Sim. Em primeiro lugar, eu não tive essa oportunidade. Quero agradecer a todos vocês. E eu acho que dessa vez é diferente. Porque eu tô enxergando como a última oportunidade. Porque eu cheguei num ponto que eu mesmo entendo que não tem mais... Não tem mais onde chegar. Eu acho que daqui pra frente, se eu continuar, é a morte. Eu não enxergo perspectivas. Se eu não mudar... Esse é um grande motivo... É uma grande motivação pra você. Entendeu? Quando a gente faz... Quando tá nesse nível, se eu não mudar agora, é a morte. Você quer motivo maior? É, não tem nada maior que isso. Não tem motivo maior. E tem um outro exercíciozinho bem rápido, Rafael, que eu gosto. Você provavelmente tem algumas dificuldades com alguns alimentos. Que você tem mais dificuldade pra falar não. Eu acredito, certo? Fala um alimento que você tem muita dificuldade, Wesley. De falar não? É. Lasanha. Lasanha. Então esse exercício vale pra qualquer um agora, tá? Eu quero que você, em casa, depois você faça uma lista de alimentos que você tenha dificuldade pra falar não. E você faça uma frasezinha e deixe isso gravado na sua mente. O que é mais fácil pra você? Falar não pra aquele pedaço de lasanha? Ou você não conseguir ir no shopping com a sua mulher? O que é mais fácil? Você falar não pra um pedaço de pizza ou você não conseguir ir na praia e se sentir confortável com o seu corpo? O que é mais fácil? Você falar não pra um pedaço de chocolate ou você não conseguir ir numa praia, num shopping, comprar uma roupa que você realmente gosta? Eu não sei pra você o que é mais fácil. Mas eu quero que você reflita sobre isso toda vez que você passar por um momento de dificuldade, tá? Dever de casa, viu? Motivação não vai faltar. E dever de casa pra você também, que acompanha o nosso Balão Geral. Renato, olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela parceria de estar junto com a gente. Sucesso mesmo. E claro, o Renato, gente, vai estar sempre conversando com você de casa e tem mais novidades ainda, viu? Renato, brigadão, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, Wesley. Eu tenho um brito de guerra lá no programa que eu falo. Vamos, vamos. Vamos, Wesley. Vamos. Então vamos, vamos, Wesley. Vamos, Wesley. Então vamos, vamos. Então vamos, com energia. Tamo junto. Obrigado, Wesley. Até mais. Valeu, Renato. Muito obrigado. Valeu, valeu. Fica aí, Wesley.